Música Câmara irá retomar a obra de ampliação do Legislativo Municipal. Desapropriação de casas da comunidade do Horto Municipal é tema de reunião. Começam as festividades farroupilhas de 2023. Parlamento entrega a medalha do acampamento e a comenda Manoel Pena Xavier. Câmara promove solenidade cívica da Semana da Pátria. O Câmara Notícias está começando. Confira agora as notícias que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Olá! No dia 28 de agosto, a Câmara cediu a entrega da medalha Mérito Farroupilha. Essa homenagem foi promovida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A condecoração foi destinada ao empresário Odilo Pedro Marion. A proposição da homenagem foi do deputado estadual Valdeci Oliveira. Em sessão solene, realizada no dia 29 de agosto, a Câmara entregou duas condecorações. A medalha do acampamento e a comenda Manoel Pena Xavier. Veja agora quem foram os agraciados. A medalha do acampamento é destinada a pessoas que se destacarem em atividades relacionadas à defesa civil. O agraciado com a medalha neste ano foi Adão Lemos, superintendente da defesa civil do município. O homenageado destaca que considera seu trabalho uma missão. Realmente uma coroação do trabalho, o trabalho árduo que toda a equipe da defesa civil tem feito em prol dos cidadãos de Santa Maria. Na minha vida sempre foi cumprir missão e como um bom policial, missão dada, missão cumprida. E como pastor ainda também, a gente ama pessoas e principalmente ajudar as pessoas mais necessitadas. Então na verdade não é um trabalho, é um prazer, é uma alegria fazer isso. Já a comenda Manoel Pena Xavier foi consolidada pelo Decreto Legislativo 5.622 de 2012 e é destinada a personalidades ou instituições de destaque na área da pecuária. O agraciado com homenagem em 2023 foi o pecuarista Armando Albertini Ribas, produtor rural há mais de 60 anos. Armando destaca que receber a homenagem é uma dupla alegria, pelo que a medalha representa e por ela levar o nome de uma figura tão importante para ele. Uma honra muito grande, como eu disse antes, uma satisfação dobrada, não só pelo que ela representa, mas por quem ela representa. Seu Manoelzinho Xavier foi um grande amigo do meu pai, uma pessoa em quem eu me espelhei em termos de pecuária, porque foi um homem correto e muito bem sucedido na pecuária, em tudo que fez, por suas iniciativas. Então receber uma comenda que leva o nome dele, para mim é uma honra muito grande, até porque sou amigo, assim como meu pai era amigo dele, sou amigo dos filhos e dos netos dele. Então isso para mim foi o coroamento de uma vida dedicada à produção rural. Na última reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, o colegiado analisou e aprovou a tramitação de dois projetos de lei. O primeiro projeto determina que quando houver a necessidade de atendimento nas áreas da saúde e da educação a aluno, e houver ausência de encaminhamento pelos pais ou responsáveis, o corpo docente da escola em que está matriculado o dissente poderá cientificar o PRAEM, Programa de Atendimento Especializado Municipal, o Conselho Tutelar e o Ministério Público. Já o segundo projeto dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação eletrônica de todos os animais domésticos no município de Santa Maria. Você sabia que dar nome às ruas da cidade também é uma função dos vereadores? Mas você pode se perguntar, por que isso é importante? Residir em uma rua com nome é indispensável para receber cartas, abrir contas em banco ou mesmo se cadastrar em programas sociais. E na sessão do dia 31 de agosto, os vereadores aprovaram dois projetos de lei que denominam ruas da cidade. A primeira matéria aprovada denomina de Zelina da Cruz Royer, uma via localizada no loteamento Canaã, no bairro Tancredo Neves. A importância de nomear uma rua é que aquela rua, essa Zelina Royer, realmente era uma rua do loteamento Canaã que não tinha nome. E aí ficava difícil receber as correspondências, indicar conta de água e de luz. Daí que decorre a importância que muitas ruas de Santa Maria ainda não têm nome e por causa disso e por causa também da importância que a dona Zelina Royer exerceu naquele local, naquela comunidade, o pessoal se reuniu e solicitou que nós nomeássemos essa rua. Já a segunda proposição denomina de Monte Belo, uma escola municipal de educação infantil. O governo perguntou para os moradores qual o melhor nome lá dessa creche, dessa escola infantil. E os moradores acharam legal colocar Monte Belo, que já é um nome que já está estabelecido ali, né, naquela vizinhança ali, naquele bairro ali, né, que tem o residencial Monte Belo. Então, nós estamos defendendo hoje, né, para que fique ali naquela creche Monte Belo. Também na última sessão plenária de agosto, outros três projetos foram aprovados. Um desses projetos trata sobre o Conselho Municipal de Alimentação Escolar. O projeto de lei do Executivo tem como objetivo readequar o Conselho à legislação federal. É uma adequação à legislação federal, à nova resolução de 2020, resolução 6 de 2020, né, que o que ela fala? Ela estende o mandato do Conselho por mais quatro anos, exclui algum membro do poder legislativo, né, e inclui representantes da sociedade civil. Então, nós estamos nos adequando à lei federal, à resolução federal, né, à lei municipal aqui de Santa Maria, para não ter nenhum problema, né, que a lei federal vem de efeito cascata, então essa adequação tem que ser feita dentro do Conselho. Na mesma sessão, dois projetos aprovados pelos parlamentares consideram de utilidade pública duas entidades, a Associação Beneficiente Plátanos da União e a loja maçônica Hermes 3608. É com alegria que a gente venha a esse plenário trazer essas duas propostas, onde elas, tendo como utilidade pública, elas dentro da própria maçonaria vêm atender a nossa comunidade. Recentemente tivemos nessa casa uma ação do vereador Pablo Pacheco, no dia da maçonaria, e que veio demonstrar a importância que tem no contexto da cidade. A maçonaria, ela não tem religião, a não ser acreditarmos num pai maior, que é o arquiteto do universo. Ela respeitamos as ideologias políticas, partidárias, enfim, e trabalhamos em prol das pessoas também necessitadas. E esses dois projetos, a Associação, tanto como a loja Hermes, ela vem agregar, como utilidade pública, ações que nós possamos, a posterior, contribuir para a cidade de Santa Maria. O presidente do Legislativo, o vereador Divago Ribeiro, participou da cerimônia de abertura da Semana da Pátria de 2023. Essa solenidade ocorreu na manhã do dia 1º de setembro. A cerimônia de abertura da Semana da Pátria contou com a participação de representantes do Exército, do Poder Executivo e da comunidade em geral. O presidente do Legislativo participou do achamento das bandeiras e do acendimento do fogo simbólico. Meu sentimento de muito orgulho por ser brasileiro e estar em Santa Maria, o segundo maior contingente militar do país. E também, em particular, uma emoção à parte por conta do meu pai. Ele que foi militar lá no 29º Batalhão de Infanterias Blindadas e, com certeza, estar aqui representando o Poder Executivo e representando também a figura do meu pai, me enche de muito orgulho em saber que valeu a pena todos os ensinamentos que ele pôde me passar. E, graças a Deus, ele está entre nós e pode, com certeza, hoje presenciar, digamos assim, e acompanhar a nossa trajetória aqui representando o Parlamento, mas, em especial, a nossa pátria. Nessa semana festiva, nós estaremos comemorando, a partir de agora, até o nosso desfile cívico. E a cerimônia de abertura da Semana da Pátria deste ano aconteceu aqui na Praça do Malé. O tema nacional de 2023 é o centenário de falecimento de Rui Barbosa. No estado do Rio Grande do Sul, o tema é o centenário da Revolução de 1923. E, em Santa Maria, uma das datas celebradas é o aniversário de 80 anos do 29º Batalhão de Infanteria Blindado, o 29BIB. O presidente do Legislativo, o vereador Divago Ribeiro, prestigiou a cerimônia de abertura da Semana da Pátria. O prefeito municipal, Jorge Pozobon, reafira o sentimento de amor à pátria e destaca a importância do Comitê Organizador da Semana da Pátria, que tem a participação da Câmara Municipal. Tenho certeza absoluta, nós estamos dando mais uma demonstração de amor ao nosso Brasil, de amor à nossa pátria amada, que nós temos, como diz o nosso hino, mas eu fiz questão de destacar, e muitas vezes falam da Prefeitura, do Exército, mas eu fiz questão de destacar o trabalho de toda a comissão organizadora, que também tem a participação da Câmara dos Vereadores. Então, particularmente, eu estou muito feliz, iniciando a Semana da Pátria, aguardando o dia 7 de setembro fazer um grande desfile, um grande desfile, demonstrando esse amor maravilhoso pela nossa pátria. O novo Programa Municipal de Apoio e Proteção do Esporte, o PROESP, foi instituído recentemente. E o repórter Matheus Azevedo esteve lá na Secretaria Municipal de Esportes e conversou com o secretário, Gilvã Ribeiro, sobre como funciona o programa. Acompanhe. O PROESP, Programa Municipal de Captação de Recursos para Projetos na Área do Esporte, recebeu alterações. O projeto, com essas mudanças, foi encaminhado para a Câmara de Vereadores e aprovado pelos parlamentares recentemente. Para sabermos mais informações sobre essas alterações no PROESP, vamos conversar com o secretário de Esporte e Lazer, Gilvã Ribeiro. Secretário, que alterações são essas? O que mudou da legislação anterior para a que foi aprovada na Câmara e já entrou em vigor? Bom, basicamente as propostas de alterações do PROESP vieram para qualificar e facilitar o acesso ao programa. Então nós, por exemplo, diminuímos a carência da formação, da constituição das entidades esportivas por meio do CNPJ, que a lei antiga exigia dois anos, então agora na nova legislação apenas um ano de carência para a constituição do CNPJ e, claro, comprovado dois anos, pelo menos, de atividade esportiva. Também nós valorizamos a atividade do profissional de educação física, instituindo a possibilidade de pagamento integral deste profissional que atua nos projetos financiados pelo PROESP. Na lei anterior isso não era possível, tinha uma cota de no máximo 30%, mas nós entendemos que é importante que os projetos tenham a qualificação com atendimento do profissional de educação física. Também é uma exigência na nova legislação que todos os projetos tenham um supervisor técnico da área da educação física. Então isso também para valorizar e qualificar o atendimento à população. Além disso, nós normatizamos a participação das entidades de âmbito estadual, entendendo que o recurso do município deve priorizar as entidades municipais. Então essas foram algumas das alterações. Além disso, criamos também a comissão de avaliação de projetos que são submetidos ao PROESP, algo que não estava instituído em lei, mas entendemos que é uma forma de trazer seriedade também para a seleção desses projetos que são submetidos aqui na Secretaria de Esporte. E as inscrições para os interessados em concorrer ao PROESP nesse ano, vão até quando? O que os interessados devem fazer para concorrer a esses recursos? Bom, recentemente nós realizamos um evento para poder orientar as entidades esportivas sobre essas mudanças, que não foram só normativas e legislativas. Nós estabelecemos esse ano também um site do PROESP, então informatizando todos os processos e, claro, facilitando para as entidades que vão cadastrar os seus projetos por meio agora do site da Prefeitura e não será nada mais feito com papel manual, enfim, aqui na Secretaria. Então, neste evento nós também passamos o cronograma de como vai ser o edital. Nós estamos agora no período de cadastro das entidades, que deve ir até o final de setembro. Então, a informação principal é as entidades esportivas entenderem que elas têm apenas o mês de setembro para poder fazer o seu cadastro e futuramente, então, a partir de outubro, os projetos serão submetidos no site da Prefeitura e depois tem todo um cronograma de avaliação desses projetos. Aqueles que não forem aprovados, cabe ainda algum recurso e lá em dezembro nós teremos a decisão final dos projetos aprovados. Então, neste primeiro momento agora é o momento de cadastro das entidades. E o site, assim, qual é o endereço que as entidades devem entrar para fazer o seu cadastro? No site principal da Prefeitura Municipal, então tem ali a área específica da Secretaria Esporte e Lazer com o link que leva diretamente o PROESP, tem todas as informações sobre esse edital, também toda a documentação necessária para participar do PROESP este ano. Então, está tudo ali nesse ambiente virtual no site da Prefeitura. E as entidades que porventura queiram participar do programa, elas devem estar legalizadas junto ao município, né? Isso mesmo. O que é exigido de forma básica para poder participar do PROESP? Ter uma entidade esportiva, sem fins lucrativos e com o CNPJ constituído na cidade de Santa Maria há pelo menos um ano. Então, esses são os critérios básicos. E claro, desenvolver algum projeto, seja no âmbito de rendimento, competição, participação, esporte social, de lazer ou escolar. Então, precisa estar atuando nesse sentido e vai submeter projetos, podendo englobar, inclusive, todas essas categorias, a mesma entidade pode submeter mais de um projeto. Mas, nesse primeiro momento, é importante focar na documentação para depois poder avançar e submeter o seu projeto. Está certo, secretário. Muito obrigado, viu? E que as associações interessadas acessem e tenham facilidade nesse novo modelo que está sendo implantado. Exatamente. Nós estamos muito orgulhosos de tudo que foi construído até aqui. Lembrando que a lei originária do PROESP é de 2008. Então, o que nós fizemos foi qualificar essa legislação para poder deixar um legado. Já podemos afirmar hoje, com toda certeza, que o PROESP é a segunda maior lei de incentivo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, um aporte anual de 2 milhões de reais é o que o esporte de Santa Maria tem disponível por meio do recurso da Prefeitura Municipal. Então, é possível realmente financiar muitos projetos que atendem todas as faixas etárias no âmbito da prática do esporte do lazer em Santa Maria. Está certo. Mais uma vez, muito obrigado, secretário. Então, aí, fica a dica de todas as associações, coletivos e demais entidades aqui de Santa Maria ligadas ao esporte para ficarem ligados a essas alterações que o secretário mencionou agora há pouco para nós, as alterações que a lei do PROESP teve para todo mundo que tiver interesse em conseguir acessar e disputar esse processo para futuramente captar recursos para os seus projetos. Voltamos ao estúdio do Câmara Notícias. Obrigada, Matheus. Obrigada, secretário Gilvã, pela sua participação aqui no Câmara Notícias. E depois do intervalo, você vai ver. Reunião Pública debate projeto que proíbe o uso de verbas públicas em eventos que promovam a sexualização de crianças e adolescentes. Desapropriação de casas da comunidade do Horto Municipal é tema de reunião. Câmara irá retomar a obra de ampliação do Legislativo Municipal. Nós já voltamos. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por três semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura. Quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir a volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não. Nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver. Por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao movimento nacional pela vacinação. Vamos vacinar sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS. Sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Voltamos com o Câmara Notícias. A situação dos moradores da comunidade chamada de Horto Municipal vem sendo discutida aqui na Câmara de Vereadores. Já que existe uma ação de reintegração de posse por parte do Poder Executivo em moradias da localidade. Na última semana, a Câmara intermediou conversa dos secretários municipais com a comunidade do local. Aqui no Distrito Industrial está localizado o Horto Municipal. Nessa área, cerca de 30 moradias estão na iminência de serem destruídas devido a uma ação de reintegração de posse movida pela Prefeitura Municipal. Recentemente, a Justiça executou uma dessas ações, quando uma casa que ficava localizada ali foi demolida. Essa casa que era de propriedade da dona Rosane. Eu simplesmente, faz cinco anos que eu moro lá, aí eu estava para o trabalho, cheguei em casa, minha casa estava no chão. Simplesmente isso que aconteceu. Eu não estava em casa, entendeu? Eu não assinei nada para autorizar, para derrubar a minha casa, eu não estava em casa, né? Se foi assinado, foi falsificado, entendeu? E hoje, qual a situação da senhora? Onde a senhora está morando? Agora, eu fui acolhida por um vizinho meu. Não tenho onde morar. No dia 29 de agosto, a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, recebeu, além da dona Rosane, outros moradores do horto municipal, que se manifestaram pedindo a regularização de suas casas. A advogada do grupo, Márcia Furtado, relatou que existe um morador que possui posse de imóvel desde 1999. Além disso, solicitou a fiscalização da situação por parte do Legislativo Municipal. Nós estamos aqui defendendo os moradores da região do horto numa ação de reintegração de posse, que o município ajuizou, e em uma das ações ele teve o pedido liminar deferido. E mais especificamente, somente contra duas famílias. E uma dessas famílias, ela reside já desde 1999, ou seja, uma posse muito antiga. E isso nós estamos cobrando a fiscalização do Legislativo, porque o Legislativo até agora não se manifestou, não fiscaliza como deve fiscalizar. E nós viemos aqui pedir, solicitar. Eles estão aqui implorando a fiscalização do Legislativo, que até agora não ocorreu. Os representantes do Executivo Municipal ressaltaram que aquela área não seria uma área residencial e que, portanto, não seria passível de ocupação. O secretário da Habitação reforçou que a reintegração de posse irá acontecer, conforme determinação judicial. São moradores que residem numa área pública que é destinada à implantação do Parque Industrial do município. Então, isso é um fato. O município entrou com a ação de reintegração de posse para poder disponibilizar aquela área para as futuras instalações do Parque Industrial. O que nós vimos aqui é que muitas pessoas compram, de terceiros compram de pessoas que usam da coisa pública para ganhar dinheiro. Nós sugerimos que as pessoas buscassem os seus direitos através de uma ocorrência policial, registrasse a ocorrência policial de quem eles compraram, para que eles não sejam mais lesados e que essa cultura seja finalizada aqui no município de Santa Maria. Que as pessoas não venham mais estar comprando a coisa pública, principalmente, que é clandestina e tem toda essa série de problemas. A reintegração de posse irá acontecer, como visto, determinação judicial. Ainda, o secretário de Habitação indicou que as famílias devem se inscrever no cadastro de habitação, lá na Prefeitura Municipal, para entrar na fila do programa Minha Casa Minha Vida. Aquelas famílias que carecem de habitação, elas podem procurar a Secretaria de Habitação no nosso horário de atendimento, ali das 8h30 até o meio-dia, para o cadastro habitacional. Levando a documentação básica de cada morador e do grupo familiar, comprovante de residência, no caso, eles não têm CPF, RG, identidade, algum comprovante mais, de alguma doença, algum cadastro que tenha com algum outro setor, para que a gente possa estar incluindo no sistema lá habitacional. De acordo com a representante dos moradores, a comunidade não ficou satisfeita com a posição do Executivo Municipal a respeito da desapropriação. Por isso, a advogada solicitou que o Legislativo age em prol dos interesses das pessoas que residem no horto municipal. O secretário da Habitação diz que faz o cadastro, faz o cadastro e, no momento possível, vai ser contemplada. Só que existe uma liminar de reintegração de posse para ser cumprida, ainda, essa semana. Então, quer dizer, essa espera, o cadastro, entrar na fila, vai ser uma providência inocua para eles. Porque eles precisam, é de urgência. O município já deveria ter olhado para eles há muito tempo e não olhou. O município grita que tem cadastro deles, que conhece eles um a um, mas não tem cadastro. Aqui, nessa reunião, eles disseram que não tem cadastro de ninguém, de ninguém que estava presente aqui. Isso é um absurdo. Isso tem que ser melhor fiscalizado. O debate acalorado da reunião foi mediado pela presidente da Comissão de Políticas Públicas, a vereadora Roberta Leitão. A parlamentar comentou que uma das funções do colegiado é promover a interlocução do Executivo e a comunidade. O papel da nossa Comissão de Políticas Públicas é fazer uma intermediação entre o poder público, o poder executivo municipal, que é quem gere o município, faz a gestão no município, executa as políticas públicas e os moradores que nos procuraram. Então, esses casos, muitas vezes, não são conhecidos pelo município, que precisa conhecer. O papel da comissão, então, é fazer essa interlocução, esclarecer a comunidade, como foi feito hoje, e tentar encontrar uma solução mínima para o problema. Ouvindo o município, ouvindo a comunidade, colocando as partes, poder executivo e comunidade em conversa, para que a gente possa chegar a uma interlocução, a resolução dos problemas. A presidente da comissão ressaltou que os vereadores seguirão fiscalizando as ações do Executivo Municipal, porém, indicou aos munícipes a mobilização individual, a fim de garantir os direitos. A comissão explicou para as pessoas que, infelizmente, elas caíram num golpe, elas foram iludidas por muitos anos, e isso é uma maldade gigante, que acontece, é um golpe. As pessoas vêm em um terreno que não é delas, esperando que os outros depois resolvam o problema. Então, para resolver a situação de uma forma legal, elas podem ter acesso ao Poder Judiciário e, administrativamente, elas vão fazer um cadastro habitacional na Secretaria de Habitação para serem realocadas para alguma outra habitação disponível no município, nos loteamentos que tem no município, enfim, nos residenciais municipais públicos, que são destinados a essas pessoas à política de habitação do município. E a comissão vai continuar fiscalizando essa situação? Sim, o principal papel dessa comissão, para além de fazer interlocução, é fiscalizar. agora a gente vai continuar em contato com a comunidade, em contato com a Secretaria de Habitação para ver como é que está andando esse cadastramento e como é que está sendo o andamento desse processo de realocação dessas famílias. E nós seguiremos acompanhando esse assunto. A Câmara de Santa Maria participou da recepção da Chama Crioula, marcando o início das comemorações da Semana Farroupilha de 2023. Com uma participação de aproximadamente 300 pessoas, a Chama Crioula da Semana Farroupilha deste ano foi gerada e distribuída no dia 19 de agosto no Parque Histórico General Bento Gonçalves, no município de Cristal. Neste dia, o grupo de Calvagaldas, tropeiro do coração do Rio Grande, recebeu a centelha e a transportou por cerca de 322 quilômetros até Santa Maria. A Câmara Municipal esteve presente na solenidade de recebimento da Chama Crioula, que marcou o início das celebrações da Semana Farroupilha 2023. O evento, organizado pela Prefeitura de Santa Maria e pela Comissão Executiva da Semana da Pátria e festejos Farroupilhas, aconteceu na sexta-feira, dia 1º, no antigo hotel Fazenda Pampas, no bairro Camobi. A solenidade contou com a presença do prefeito Jorge Poçobon, do vice-prefeito Rodrigo X, do presidente da 13ª Região Tradicionalista, Luiz Júnior Poçobon, do presidente do Legislativo, vereador Divago Ribeiro, além de outras autoridades civis e militares. O Parlamento Municipal promoveu reunião pública para debater com a comunidade projeto de lei o qual proíbe a utilização de verbas públicas em convênios, contratos, produções ou espaços ou materiais que promovam de forma direta e indireta a sexualização de crianças ou adolescentes. As galerias da Câmara ficaram lotadas para discutir a matéria de autoria da vereadora Roberta Leitão. A plenária foi promovida pela Comissão de Políticas Públicas Assuntos Regionais e Distritais. A proponente do projeto denomina o projeto de Infância Segura e comenta que o conteúdo dessa matéria já está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse projeto trata exclusivamente de aplicar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de uma forma mais pormenorizada em Santa Maria. O projeto tem o condão de vedar então a utilização de verbas públicas e recursos públicos em qualquer ato, atividade, convênio que promova de alguma forma a sexualização e a erotização de crianças e adolescentes do público infanto-juvenil. Isso a gente já vê no ECA, só que aqui a gente está tentando evitar que o pagador do imposto, que o cidadão de Santa Maria que trabalha paga seu imposto para que isso seja revertido para ele em serviços públicos como também a cultura tem a proteção integral dos seus filhos, das crianças e adolescentes. O ECA trata de proteção integral de crianças e adolescentes. É nesse sentido, permitir que as crianças e adolescentes tenham uma infância segura e que tenham a sua intimidade e a sua inocência preservada. É muito simples, é só isso. Os vereadores divergiram quanto à matéria. Uma das parlamentares que se posicionou contrária à proposição foi a vereadora Helen Cabral que considera a matéria inconstitucional. O projeto 9.615 de 2023 ele na verdade ele é um projeto ao nosso ver inconstitucional inclusive já tem um parecer jurídico da OAB sob sessão de Santa Maria em relação a esse projeto porque quando o projeto diz que quer proteger crianças e adolescentes nós temos na verdade uma lei federal que é o ECA e o ECA protege as crianças em toda a sua amplitude então nós não podemos ter um projeto municipal tentando interferir ou tentando adentrar na lei maior que é o estatuto da criança e do adolescente e o que é pior para nós quando o projeto fala em proibir a gente tende a entender que essa proibição na verdade é uma tentativa de censura aos produtores culturais da cidade de Santa Maria e que na verdade tenta impor como esses produtores culturais devem se comportar ou que devem produzir na cidade então está se usando um tema tão importante tão fundamental eu sou professora pública estadual fui diretora por 10 anos trabalho diretamente com crianças e adolescentes tenho uma filha de 13 anos uma menina e eu posso afirmar que o nosso estatuto da criança e do adolescente ele é perfeito e ele resguarda e protege as nossas crianças coletivos entidades representativas de classe produtores culturais professores e a comunidade em geral se manifestaram na tribuna sobre o teor do projeto esse debate sobre sexualidade na escola ele já salvou milhares de vidas de crianças de adolescentes já foi trazido várias vezes por várias falas aqui e eu escuto lá atrás comentários que não acreditam nesses dados né como é que pode não conhecer a realidade do nosso país da nossa cidade a cada hora três crianças são abusadas dentro de casa do nosso estado olha a gravidade e a intensidade desse problema a gente ao invés de limitar o recurso para o debate de sexualidade na escola deveríamos estar pensando em como ampliar a cidade de Santa Maria foi bombardeada e eu digo isso não só nos aspectos físicos mas nos aspectos morais também a decadência dos aspectos morais então vereadora Roberto eu lhe parabenizo com esse projeto que é um ato de coragem ter que defender o óbvio hoje em dia no século 21 é um ato de coragem me surpreende uma proposição dessa que fere e censura a cultura em Santa Maria a proposta é um desmonte para o nosso setor cultural me espanta essa brilhante ideia tendo em vista o massacre que a cultura passou e sofreu nos últimos quatro anos como atual presidente do conselho municipal de política cultural essa PL ofende ética e moralmente o conselho pois cabe a nós e é o nosso papel dentro do conselho fiscalizar o dinheiro público investido em cultura não há absolutamente nada de censura nesse projeto o que há sim é uma tentativa louvável como muitos aqui disseram que também tem essa preocupação de defender as crianças de preservar as crianças isso não está no cotidiano das crianças é evidente que uma disciplina de ciências biológicas vai falar sobre questões reprodutivas é óbvio isso faz parte do ensino fundamental e básico mas não cabe a escola fazer esse tipo e o que o projeto da vereadora está propondo é que não haja um financiamento público para esses temas esse projeto passou em primeira discussão na sessão plenária do dia 17 de agosto nessa data em que ele seria discutido e votado pelos parlamentares a vereadora Roberta Leitão solicitou a retirada de tramitação dessa matéria para a realização da reunião pública segundo a secretaria legislativa por enquanto não existe previsão para que o projeto volte ao plenário e nós continuamos com as notícias na sessão do dia 5 de setembro o poder legislativo aprovou o projeto de lei que trata sobre o bem-estar animal acompanhe a matéria altera a lei que trata da obrigatoriedade da identificação eletrônica de todos os animais domésticos no município de Santa Maria essa alteração pontua que após a realização da identificação eletrônica fica autorizada a expedição de certidão de registro geral do animal o parlamentar proponente do projeto explana sobre a iniciativa esse projeto vem identificar a questão do microchip a questão da segurança e a questão também de nós criarmos a certidão de nascimento para os animais o que acontece hoje muitas vezes os animais são abandonados em maus tratos e eles não são identificados através do microchip e da certidão de nascimento a pessoa vai saber onde está o seu animal por exemplo se ele se perdeu se ele está em um abandono a pessoa com o microchip o animal vai ser identificado e a pessoa responsável vai ser chamada para que esse animal seja recolhido para sua casa ou para um abrigo enfim esse trabalho vem facilitar a questão da prefeitura junto na central do bem-estar animal e os animais também vão ser beneficiados evitando os maus tratos na nossa cidade o autor do projeto afirma que a iniciativa não terá custo à população a obra de ampliação do legislativo municipal está para ser retomada mais cedo eu conversei com o presidente do legislativo vereador divago ribeiro para saber mais detalhes acompanhe agora a obra de ampliação da câmara de vereadores de santa maria está parada há 10 anos porém na manhã de hoje dia 6 de setembro em uma reunião realizada na presidência um grupo de vereadores formados por ex-presidentes da casa legislativa pelo presidente da casa legislativa e por outros vereadores fizeram uma reunião e definiram a retomada dessa obra para falarmos sobre esse assunto vamos conversar com o presidente da casa legislativa vereador divago ribeiro vereador o que foi decisivo para a gestão bater o martelo e dizer vamos retomar essa obra primeiro vale salientar que esta essa decisão foi tomada por um grupo de vereadores que fazem parte ex-presidentes e vereadores também interagem com essa demanda aqui da obra da câmara de vereadores restava essa decisão porque nós já estamos com um processo muito avançado da questão que foi judicializada e agora tende nos próximos 50 dias ser finalizado com a apresentação do relatório do perito e com isso caberá à câmara então tomar a decisão desta forma a reunião hoje deliberou sobre sim o encaminhamento então da continuidade desta obra vamos ajustar agora quais os métodos serão utilizados com os processos licitatórios apesar de que nós já tenhamos enfrentado em épocas anteriores durante a execução do que já foi feito nesta obra mas nós temos agora também a nova lei de licitações por isso é importante a definição do método para que nós possamos dar o encaminhamento e a continuidade dessa obra a partir do momento em que o perito finalizar o processo que foi judicializado e nós tivermos então já a liberação para esta continuidade essa obra vai sofrer por algumas readequações a planta original dela fizemos também uma análise da primeira proposta que foi trazida ainda na época de 2002 e 2013 e temos também outras formas de avançar inclusive com as questões da economicidade ou seja formas de tornar este custo menor mas também vale salientar que boa parte ou se não a integridade do processo já foi concluída em relação ao projeto então nesse nesse quesito a gente vai consultar obviamente técnicos engenheiros que possam melhor orientar para que nós possamos analisar aquilo que vai demandar o menor custo e a maior eficiência presidente a partir do momento que o engenheiro responsável pode dar continuidade à obra já tem uma expectativa de quanto tempo vai demorar para concluir essa obra eu acredito que não será um processo tão rápido assim porque requer obviamente todo um preparo a metodologia vai nos indicar com mais precisão o tempo é importante a gente prever todas as questões que envolvem não tão somente a conclusão da obra mas também a manutenção desse espaço posterior ou seja depois que estiver pronto e a nova lei de licitações ela também exige que nós tenhamos esses estudos técnicos antecipados até por uma questão de organização financeira então o que eu posso dizer não será tão rápido quanto a gente também desejaria mas é porque isso é uma forma também segura da gente conseguir conduzir o processo sem que haja outras interrupções Presidente em outra entrevista o senhor nos falou da possibilidade de alugar um novo espaço para a Câmara porque esse espaço atual já não comportaria para o número de atividades de comissões que nós temos aqui na casa como é que está esse processo será dada continuidade sim esse processo ele não não anula o processo da obra da Câmara esse processo do aluguel de um espaço é para uma demanda que é urgente digamos assim e meio que nós já estamos enfrentando pela falta de espaço na Câmara de Vereadores seja para o arquivo para a reunião das comissões também para alguns setores administrativos que precisam de um melhor espaço para desempenhar as suas funções e por isso que a opção é do aluguel mas isso não anula de nenhuma forma o processo de continuidade da obra da Câmara é temporário até que se conclua então esse processo aqui da obra Muito obrigada presidente Às horas Nós continuaremos acompanhando esse assunto e quando tivermos mais novidades voltamos No dia 6 de setembro a Câmara realizou solenidade cívica da Semana da Pátria no plenário da Câmara de Vereadores A cerimônia contou com a participação de representantes oficiais do Exército Brasileiro da Base Aérea de Santa Maria e da Brigada Militar O vice-prefeito Rodrigo X representou o chefe do Executivo no evento que contou também com a participação da população nas galerias do Parlamento O presidente da Casa vereador Divago Ribeiro destacou o orgulho sobre representar a pátria através do esporte O comandante da 3ª Divisão do Exército General Paulo Roberto Pimentel destacou que o dia 7 de setembro fortalece o sentimento de patriotismo da população Conforme a Prefeitura Municipal de Santa Maria neste ano o desfile cívico-militar de 7 de setembro foi cancelado A não realização do tradicional evento se dá como uma forma de respeito e solidariedade às vítimas das enchentes do Vale do Taquari e nas demais regiões do Rio Grande do Sul Nós também nos solidarizamos aos familiares das vítimas E o Câmara Notícias de hoje fica por aqui Fique agora com o hino da Independência executado pela Banda da Sexta Brigada de Infantaria Blindada Até o próximo programa TV Câmara A Tela da Cidadania 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 Amém.